Fala galerinha, beleza? Vai ter uma aula rapidinha aqui, tem muita gente me perguntando isso, que é com relação a como melhor exportar seus vídeos para o YouTube, tá certo? Então eu tô aqui com uma videoaula minha aqui, qualquer, a primeira coisa que a gente vai fazer é entrar aqui nesse link do YouTube, que são as melhores definições, né? As definições recomendadas para codificação. Então a primeira coisa é que o container, né? Que é a extensão do arquivo, tem que ser MP4, tá? MP4 é a extensão que melhor funciona. O áudio, o codec do áudio é o AAC, a gente vai ver isso já já, tá? Pode ser canal estéreo ou mono ou 5.1, essa taxa de monstrasse é de 48 Hz. O codec, isso aqui é muito importante, tá? O codec é o mais usado hoje por todo mundo, que é o H.264. Então H.264, tá certo? Então o container, que é a extensão, é MP4 e o codec é o H.264. O resto você esquece tudo. Esquece tudo, AVI, MPEG, móvel, esquece tudo, tá? Então vai ser só isso daí. Aí aqui a gente tem uma coisa importante, que é a taxa de bits, né? Que quantos megabytes, ou melhor, quantos megabits por segundo a gente tem em um vídeo que a gente vai enviar para cá, tá? Então, normalmente a gente costuma usar entre 24 e 30, certo? O ideal é que para 1080p, que é o Full HD, você precisa só de 8 megabits por segundo, que é bem pouco, tá? É pouco. Então, se você estiver dentro dessa margem aqui, o seu vídeo vai ter uma qualidade boa, porque ele vai ser encodado novamente. Se você mandar com mais informação, ele vai ser encodado novamente pelo próprio YouTube. Então não vai ter tanta diferença assim. Agora, se você estiver trabalhando com um frame rate mais alto, tipo 48, 50 ou 60, né? Que é o High Frame Rate, por exemplo, 60p, né? Você vai ter um bit rate maior, de até 12 aqui, tá vendo? Normalmente eu gravo em 4K, às vezes eu exporto em 4K, então eu uso essa taxa de amostragem aqui de megabits, tá? Entre 35 e 45, mas às vezes eu gravo em 4K e subo o vídeo em 1080p. Agora eu gravei o vídeo em 4K e estou subindo em 1080p, que é o Full HD, então só 8 megabits por segundo está bom, tá certo? Aqui a gente tem a taxa de bits de áudio também, a gente vai ver sobre isso aqui, 128kbps ou 384kbps, a gente vai olhar já já. Aqui são as resoluções e os formatos, né? Que a gente está conversando agora. Dá uma olhada aqui, eu deixei aqui essa página para você dar uma fulsadinha aí, para dar uma olhada, para tirar suas dúvidas, mas o mais importante para você realmente é isso, tá? Que a extensão é o MP4 e o codec é H.264. Vamos ver como é que funciona isso aqui no Premiere agora, bem rapidamente. Então a gente está aqui numa videoaula minha que eu gravei, tá? Uma videoaula aqui do curso de Lightroom, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é selecionar a parte aqui da timeline que você vai exportar. Então você faz isso de uma forma muito simples, apertando a tecla I, que é de entrada, que é o Input, e a tecla O, que é o Output. Então aqui, tá vendo? Você define essa área aqui, essa região, é a região que você decidiu que você vai exportar, tá certo? Então é só você clicar aqui em File, Export, Mídia. Ou você pode apertar o Ctrl M do seu teclado, tá? Ctrl M você também vai exportar. De export, beleza, a gente tem um preview aqui da minha cara, que está bem feia, inclusive. Deixa eu mudar aqui um pouco, deixa aqui assim, tá certo? Primeira coisa importante é que você tem que entender que a gente tem aqui o Output, que é a saída, e o Source. Isso aqui é o seu arquivo original, tá? Então é um footage 1080p, uma sequência 1080p, que é Full HD, está em 30 quadros, que é 29,97. É progressivo, são quadros inteiros, e tem mais ou menos aqui um minuto, tá? Então aqui você pode perceber que tem o trecho que eu selecionei, porque a minha timeline aqui é gigante, tem um monte de curso aqui. Então esse é o trecho que eu selecionei, tem mais ou menos um minuto e 42, né? Então é um minuto e 42,10. Então esse é o tempo que tem a duração do meu vídeo, tá? Então eu estou usando aqui o Range, o Source Range, que é a sequência In and Out, que eu defini lá, I e O, tá? Então está aqui, super tranquilo, você pode ver que eu estou movimentando, eu vou vendo o que está acontecendo. Beleza. A primeira coisa que você tem que fazer aqui é botar o formato, tá? Você tem vários formatos. Nenhum desses aqui te interessa se você está trabalhando com vídeos para YouTube. Então você clica ele aqui, que é o codec mesmo, é o codec desse vídeo que vai ser agora exportado. A gente tem alguns presets aqui, tem vários presets, ó. Vocês estão vendo? Tem vários. Vários presets aqui. Você pode vir direto aqui, você pode procurar o preset para YouTube. Então vamos pegar aqui o preset para YouTube. Estou descendo, 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 descendo. Então eu vou pegar o preset para YouTube aqui, ó. YouTube 1080p HD. Tá certo? Beleza. Ele já setou mais ou menos aqui o que eu preciso, mas vamos dar uma olhada aqui agora mais a fundo, certo? Primeira coisa aqui que a gente tem no Video Basics é a minha resolução 1920x1080, certo? Sem dúvida com relação a isso, né galera? Sem dúvida. Se você quiser bater exatamente a configuração que você vai exportar com o seu arquivo original, é só você selecionar esses quadradinhos aqui, ó. Tá vendo? Sempre que você seleciona aqui, ó. Quando eu deseleciono, quer dizer que eu posso mudar. Posso botar qualquer coisa aqui. Se eu clico nesse quadradinho, quer dizer que ele vai bater a configuração e ele automaticamente não deixa eu editar mais. Tá vendo? Então, todos aqui que estão selecionados com esse quadradinho, ó, com essa caixinha, quer dizer que estão batendo com a minha configuração. Então, eu vou querer bater aqui a configuração, ó. Se você está em dúvida, é só clicar aqui, ó. Pronto. Já está a mesma configuração do meu vídeo, da minha timeline. O meu frame rate tem vários. Se eu quiser mudar o frame rate, eu posso. Mas eu vou gerar algumas... A imagem não vai ficar tão precisa quanto o arquivo original. Então, eu vou deixar aqui sem problema. Ou posso clicar aqui na... Tá vendo? Essa caixinha aqui, ó. Você clica na caixinha, ele vai travar. Porque aí ele não deixa eu editar as opções, tá? Então, está batendo a mesma configuração do arquivo de origem, certo? O field order é progressivo, né? O que é o progressivo? Progressivo são quadros inteiros. Então, todas as câmeras hoje praticamente trabalham com arquivos progressivos, né? Não tem mais o arquivo entrelaçado, em que eram duas partes, né? De vídeo para formar um quadro inteiro. Então, tem câmeras mais antigas que trabalham com o interlaçado, que a galera ainda usa. Mas, normalmente, agora você vai estar trabalhando só com arquivos progressivos, né? Com quadros inteiros, tá certo? O square pixels aqui é o aspecto da imagem. Então, quando eu deixo em 1, então quer dizer que ele está batendo exatamente 1920x1080. Digamos, o pixel está quadrado. Se eu começar a mudar isso, ele vai começar a mudar o aspecto da minha imagem. Tá vendo? Olha lá. Ele começa a mudar o aspecto, tá vendo? Ele começa a criar umas barras aqui. Aqui é um anamórfico, né? Que é aquele negócio de cinema super alongado, esticado. Então, você tem um arquivo de vídeo e ele estende para cá. Tá vendo? Então, está em 2. Então, tem uma distorção de 2 para 1. Então, é o dobro do tamanho. Tá vendo? Você pode ver que a tela aqui, ó. Deixa eu dividir no meio. É o dobro do tamanho da altura. Tá vendo? Então, é o dobro de largura pela altura. A altura continua igual, mas aqui está o dobro. Então, a gente vai usar o square pixels, que basicamente eu estou seguindo o mesmo padrão. Não estou tendo nenhum tipo de distorção. Tá certo? Então, 1 é o correto. É o certo. Eu posso clicar aqui também, ó. Match Search. Então, beleza. Ele está batendo exatamente o que eu quero. NTSC ou PAL-M, né? O NTSC é o que a gente usa aqui. Brasil, Estados Unidos, né? As Américas todas usam NTSC. Porque o PAL é usado na Europa. O PAL, não é com U no final, tá? É usado na Europa. Então, a gente não vai usar aqui. Aí tem o perfil, que é interessante. Você pode usar o perfil base, né? Então, ele vai te dar menos opções. Ou você pode usar o perfil high. Então, por exemplo, aqui normalmente você pode usar o perfil high, que vocês já vão entender o que acontece. Se eu mudar aqui para o baseline, quando eu defino como base, quer dizer que eu tenho um limite menor aqui para chegar na qualidade final do meu arquivo. Então, por exemplo, aqui é só 50 megabits por segundo, tá vendo? Se eu boto para high, você pode ver que ele já deixa subir mais até 62, tá certo? Então, esse perfil aqui, basicamente, ele vai te limitar a qualidade máxima que você vai exportar. Mas, de repente, você precisa ter um arquivo com muita qualidade, que vai jogar para um outro software, por exemplo. Você pode subir aqui e botar no high, né? Que aí você consegue subir mais o bitrate do seu arquivo final, tá certo? Então, aqui eu posso usar em baseline mesmo. Aqui a gente entra no level. O level é... Também é a mesma coisa, por exemplo, se eu tenho o level 1, é a qualidade mínima possível. Você tá vendo que ficou uma porcaria. Se eu vou subindo aqui para 1.1, já melhorou um pouco, olha lá. Ou 3.2, então, por exemplo, 3.1, ele me deixa ir no máximo a 14 megabits por segundo, tá vendo? Olha lá. Se eu botar aqui em 5.2, ele me deixa ir até 240 megabits por segundo, tá vendo? Como a gente olhou aqui na nossa tabelinha do próprio YouTube, você pode perceber que em Full HD, ele usa aqui 8, apenas 8 megabits por segundo, tá? Então, eu não preciso disso tudo. Então, eu vou vir para cá, colocar aqui 8, colocar aqui 8. Por que eu tenho duas opções, tá? Aqui, a forma de encodar o bitrate, a gente pode ter o bitrate constante, tá? Então, ele é constante em 8 megabits durante o filme inteiro, não importa se eu tenho mais informação ou menos, tá? Durante os quadros. Ou pode ter um frame rate variável. O que é frame rate variável? Quer dizer que o meu sistema de encode aqui, ele vai avaliar quais quadros precisam de mais qualidade ou menos qualidade. Então, por exemplo, esse quadro aqui que tá muito cheio, que vocês estão vendo aqui agora, de repente ele precisa de mais qualidade, o que eu faço? Eu posso definir que nesses quadros aqui mais cheios, eu vou ter um bitrate de 16, por exemplo. Opa, melhor, de 14, né? Porque a gente definiu aqui no level. Então, eu posso ter um bitrate de 14. Então, aonde tem um quadro que necessita de mais informação, de mais bitrate, vai ter aqui um bitrate maior. Ele vai calcular isso. Então, ele vai fazer mais ou menos uma curva, vai analisar, tá? Mas ele vai tentar manter mais ou menos na faixa de 8 megabits por segundo. Você pode usar uma passagem só ou duas, né? Dependendo da qualidade final que você quer. Se você usar duas, ele vai demorar mais pra processar, mas vai ter uma qualidade um pouco melhor, tá? Normalmente, você pode usar aqui, certo? Aqui tem uma coisa interessante que é o time interpolation. Se você estiver usando pedaços de vídeo com frame rates diferentes, tipo 24 frames por segundo, 30 frames por segundo, 60 frames por segundo, é interessante você colocar aqui o frame blending, tá vendo? Pra que o software crie uma fusão melhor entre os frame rates, pra tudo ficar mais ou menos uniformizado na hora que você for exportar no frame rate que você escolheu aqui, tipo 29,97, que é o 30. Tá, uma última coisa interessante que você pode usar os previews. Então, todos os previews que você fez durante o processo de edição vão ser usados aqui pra diminuir o tempo de render do seu vídeo, tá certo? Então, super tranquilo. Parte de áudio aqui é aquilo que a gente já falou. Então, a gente pode olhar aqui, ó. Áudio é o AAC, certo? Então, é o codec de áudio, já tá aqui, ó. AAC, maravilha. Então, aqui tá em estéreo mesmo, áudio quality, né? Você pode botar aqui high, melhor qualidade que você vai ter, certo? E aqui é o bitrate do áudio. Então, vamos dar uma olhada aqui qual que é o bitrate do áudio. Vamos dar uma olhada aqui, bitrate do áudio lá, estéreo, 384 kbps, maravilha. Então, tá aqui, ó lá, eu tô com 320 kbps, tá ótimo, tá perfeito, certo? Então, é o bitrate mesmo que eles estão pedindo lá, maravilha. Então, é isso, é só você clicar aqui, é só colocar aqui, ó, prévia, 1, pronto, salvar. Então, você pode clicar aqui direto no export ou você pode clicar no kiwi. O que é isso aqui? Isso aqui é uma fila de render. Então, por exemplo, você pode criar vários arquivinhos aqui e ir jogando na fila. Vou mostrar pra vocês como é que funciona. Se você clicar em export, já vai exportar direto, tranquilo, certo? Vou clicar aqui em kiwi, só pra vocês verem como é que funciona. Então, maravilha, abriu aqui o Adobe Media Encoder, certo? Aqui tá meu arquivo, que é o prévia1.mp4. Se você botar o dedinho aqui em cima do custo, você vai ver aqui as propriedades do arquivo, certo? Que eu tô exportando. Vou fazer isso aqui de novo, eu vou criar aqui um novo export. Então, eu vou colocar aqui, ó, clica na letra I, depois clica na letra O, certo? Ó lá, export media. Então, eu vou clicar aqui no match search, tá vendo? Pra bater todas as configurações. Maravilha, então, ó, lembrando aqui, ó, se você clica nos quadradinhos, ele bate as configurações todas do seu arquivo, pra você não ter que ficar pensando nisso. Mas aqui, vamos só revisar tudo de novo, o que a gente acabou de mexer. Maravilha, então, ó, 1080p, o frame rate, aqui os campos são progressivos, o aspecto é square, né, quadrado. A gente usa o NTSC. O perfil que a gente usa, o ideal é você usar o main, aqui, tá certo? Se você precisar de alguma qualidade muito grande, você usa o high, tá? Mas vamos usar o main. Level 4.1 já vai dar a resolução que a gente precisa aqui, é o 8 e o 14. Maravilha, então, 8 megabits por segundo aqui de base, tá? Que é a média que ele vai tirar de codec. E aqui o máximo. Então, eu só vou clicar em Q de novo. Ó lá, que interessante. Ele vai adicionar a minha nova export aqui pra o Adobe Media Encoder, tá certo? Então, você clica aqui, define pra onde você quer salvar. Então, eu vou clicar pra salvar aqui, 2, ó, por exemplo. Ó, save 2. E aí, quando você quiser exportar, é só apertar aqui o play. Tá certo? Pronto. Ele vai começar a encodar esses arquivos na ordem e você pode tomar um lanche, né, tomar um suco. Pode assistir o Super Cinema também, dá uma avistada lá na fanpage. Tá certo, galerinha? Então, é isso aí. Esse foi um tutorial rapidinho e básico de como você exportar na melhor qualidade possível para o YouTube. Falou? Então, é isso aí. Um grande abraço e a gente se encontra logo mais. Valeu.